Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, estou aqui novamente de palha ou tal, pessoal já viu esses dias atrás eu mostrando ele por fora, agora vamos dar uma voltinha aqui, tô indo na casa da minha namorada devolver o carro pra ela, porque o carro é dela né na verdade cara, eu tinha que ir lá no, mano, eu tinha que ir no mercado, então vou por aqui, eu vou lá no mercado com ele então eu já vou gravando pra vocês né, aproveitar, cara, olha essa casa roxa você é doido, casa do Nubank aí que doideira, ficou da hora, ficou da hora se inscreve e deixe seu like de todos os dias meio-dia e 17 horas enquanto o Voyageão não fica pronto, nós vamos dando um rolê de palho né é o que tem pra hoje, um rolêzinho de palho e boa cara, eu basicamente estou cansado de passar por esse lugar, cara, toda vez que a gente grava a gente passa pelo mesmo lugar eu queria muito poder dar umas viajadas aí pelos cantos aí, passar por outros cantos, velho, outros lugares diferentes né porque cara, é sempre o mesmo lugar, sempre o mesmo lugar, cara, isso enjoa então agora, se estiver passando aqui com um carro da hora, aí é diferente né desculpa aí cara, aqui antes não tinha essa lombada, então pra descer é bem melhor né agora tem essa lombada aí, cara, ficou ruim e cara, ninguém descia no 12 aqui, nunca aconteceu nenhum BO aqui pelo que eu saiba, não tem que ficar colocando essas lombadas, cara em todo lugar tem que ter lombada aqui no Iatuba isso aqui é chato, cara você não tem um dia, você não tem nada tipo, um minuto pra você dar uma acelerada no carro os caras querem colocar lombada essa aqui é a cidade que não dá pra você acelerar o carro tá é a única cidade que não tem um espacinho pra você acelerar a única cidade que os caras ficam na sua cola o tempo inteiro, tá mano, toda vez, mano, os caras ficam na cola tipo assim, mano se tem um lugarzinho aberto, os caras tá lá pra dar multa pra você então é chato, cara acho que toda a cidade devia fazer algum lugar onde dá pra você fazer isso tipo assim mano, faz uma via não sinalizada faz uma via sem nome, por quê? porque as vias sem nome, mano se você bater seu carro não sei se você sabe, né mas se você bater seu carro numa via dessa ninguém tem que ser responsável é você eu não sei nem se segura ou se responsabiliza pra essas coisas então, mano faz um lugarzinho, mano sem nome, sem nada sabe não pavimenta, né quer dizer, pavimenta coloca um assaltinho lá sei lá, qualquer coisa só pros caras dar uma aceleradinha de vez em quando, mano todo lugar tem, sabe todo lugar tem menos em Deatuba em Deatuba não tem, cara em Deatuba você quem gosta de carro ferra muito em Deatuba se você conhece algum lugar da hora pra acelerar aí você me fala não tá falando esses picos da vida aí, não não sei o que de pimenta, não sei o que mano, tudo lugar ruim me falaram que tem um lugar lá atrás lá perto da Fazenda de Pimenta ali em cima que pra acelerar mas nunca fui lá, mano eu nem sei onde que é e, mano então tá lugar longe, né, velho precisa ir só pra dar uma acelerada mas podia ter um lugarzinho da hora pra acelerar aqui em Deatuba, cara não tem foi assim, mano um lugar sem poste sem nada só uma reta, sabe autódromo aqui tem mas você vai entrar como? ninguém entra lá eu nem sei como que faz deve ser mó caro também, né porque você tem que alugar deve ser 30 palcos deve ser 30 palcos se alugar um autódromo então é difícil, cara arrumar um lugar da hora pra quem gosta igual a gente, né agora imagina colocar o Voyage numa pista, mano nossa seria muito bom então A CIDADE NO BRASIL 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 Então até o próximo vídeo Valeu e falou!